Acusada de participar da morte de 12 mil prisioneiros em um campo de concentração nazista, ela fugiu de casa, uma casa de repouso, onde vive horas antes do julgamento. Engard Furtner desapareceu durante a manhã dessa quinta-feira ao pegar um táxi rumo à estação de metrô. O local onde ela estava não foi revelado. Antes do julgamento, a idosa havia sido informada que poderia ser punida caso não comparecesse à audiência. Furtner trabalhou como secretário de um comandante nazista entre 1943 e 1945 na Polônia. À época, ela tinha 18 anos. Sobreviventes do Holocausto devem comparecer ao tribunal na cidade de Hamburgo para relatar a participação da então secretária. A próxima audiência está marcada para 19 de outubro. A audiência, a Justiça, ainda vai decidir agora sobre se ela ficará ou não presa até lá. O ministro das Relações Exteriores de Israel...